Mais um vídeo no canal, estamos de volta a Tutoia, paraíso perdido. Tutoia é um dos 217 municípios do Maranhão. O Maranhão fica localizado no litoral leste do estado, na região dos Lençóis Maranhenses. Sua distância da capital São Luís é de 463 quilômetros, aproximadamente 5 horas de viagem. O acesso ao município saindo de São Luís é através da BR-135 até o município de Bacabeiras. Depois, MA-402 até a cidade de Barreirinhas. De Barreirinhas, segue pela MA-315, passando por Paulinho Neves, depois MA-034 até o centro de Tutoia. O transporte é feito por duas empresas de ônibus, a Guanabara e a Cisne Branco. O município possui uma população de mais de 53 mil habitantes, segundo o censo de 2022. Tutoia faz parte da Rota das Emoções, que foi um projeto criado em 2005 pelo SEBRAE, juntamente com o Ministério do Turismo e empresários, com o objetivo de fortalecer o turismo na região e atrair visitantes para o Nordeste. A rota passa por três estados, Maranhão, Piauí e Ceará, e por três grandes atrativos turísticos, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, o Delta do Parnaíba, Maranhão e Piauí, e o Parque Nacional de Jericoacoara, do Ceará. O circuito possui 500 quilômetros e passa por 14 municípios. No Maranhão, fazem parte da Rota das Emoções os municípios de Santo Amaro, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutoia e Araiose. Estamos aqui aguardando o nosso transporte que vai nos levar até o porto de Tutoia para a gente pegar um barco para fazer o passeio do Delta. Essa aqui é a nossa segunda pousada que a gente ficou aqui em Tutoia. Lá na primeira pousada de Agatá só tinha vaga para dois dias. A gente teve que mudar para cá. Vou ficar dois dias também aqui. Passeio do Delta, vai sair ou não vai sair hoje? Rapaz, eu estou na expectativa que dessa vez vai sair. Quanto foi o valor do passeio? Vai ser, ainda não paguei, vai ser 150 reais por pessoa. De que hora até que hora? Vai iniciar por volta das 10, saindo daqui de Tutoia e retornando depois das 18, por causa da revoada dos Guarazes. Que a gente vai ver. Chegou aqui o nosso transporte. Vamos lá. Essa caixa grande aí dentro aí, ó. Eu vou na outra ponta lá. A frente, pai. A frente, pai. A caixa, vem aí. A caixa é a monstra. A caixa é a monstra. A caixa é a monstra. Chegamos aqui na Praça da Família Aqui onde tem um porto que saem Os passeios pra visitar o Delta Já tem aqui uma galera esperando Nossa turma tá do outro lado ali Já tem alguém embarcando já ali Fazer um vídeo ali de perto Vários parques fazem o passeio Também tem barco de pescador Saltou embarcando ali Esse barco aqui é tipo catamarã Com valor um pouco mais alto R$ 170,00 E o nosso passeio que a gente contratou R$ 150,00 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O navio era de cargueiro Ele pegava o sal aqui e pegava o sal e levava em janeiro Ele fazia que o pergunte levava o sal e fazia mercadoria para a cidade Ele caiu aí um dia A minha Bahia não caiu, não caiu Puxaram para cá? A gente ainda está puxado Ele pegou a rachada do que tem ao lado ali Ele tem que are no teleporte Ele tem que ir para a cidade Ele tem que ir para os coisos Ele tem que ir para os coisos Ele tem que ir para os coisos Se chamam de Ainda que ir para os coisos Se inscreva no canal A primeira parada é aqui no Pontal do Cajueiro Uma parada de 30 a 50 minutos para banho Já tem um pessoal de outro barco aqui E esse é o visual Água limpinha aqui é boa para banho Vamos lá aproveitar É bacana, é limpinho Não tem fogo e muito bom É bom, bem limpinha a água Geladinha nesse calor E a travessia? Achei tranquila Bate muito lá Bate um pouco, mas já estou acostumada com o rio Preguiça É, mas aí E outros passeios Bateu bacana É mãe, o banho, bacana? Bacana, gostei muito E a travessia, você gostou? Gostei, não tinha com medo não Bateu muito, não bateu E lá atrás é melhor? Lá atrás é melhor Bacana que a gente passou bem pertinho dos restos mortais do Aninirão Chegaram mais duas embarcações Tem quatro agora Uma turma Pararam aqui para banho Esse aqui é o nosso barco Chegaram mais dois aqui Mas lá frente tem outro Mais filmado na galera que estão descendo aqui Lá do outro lado é Tutoria Lá do outro lado Saí daqui ficar bem em frente à cidade Nossa, não acabou Vamos lá Saí daqui ficar bem Segundo Não sei Saí aqui Está no lugar Saí aqui Saí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 mais uma parada no passeio aqui na ilha do coroná tá para almoçar descansar e seguir depois seguir depois umas quatro e meia da tarde mas conhecer mais umas ilhas aí do delta o pôr-do-sol e a revoa dos Guarais depois para casa chegando aqui do nosso ponto de apoio é o Serginho a estrutura boa aqui de alvenaria é uma churrasqueira lá atrás filmar um pouco aqui a estrutura aqui é uma churrasqueira aqui não sei se funciona aqui tem banheiro chuveiro e aqui tem um banheiro o corpo tá bonito aí é de coco ixi tem a barriga boa Mais de quatro e meia A gente vai continuar o passeio Agora tem coisa para fazer O barco já está aqui na frente O barco já está aqui O barco já está aqui O barco já está aqui Chegamos já aqui No porto Vamos para casa Finalizamos mais um passeio aqui em Tutonha Dessa vez o passeio do Delta Muito bacana O barco já está aqui Tchau 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 Tchau